Opa, acabou a barca Aplausos Aplausos Caramba, mó coelha Obrigado Muricy, você se incomoda se eu tirar uma foto da minha filha com você? Porque ela disse que não quer ver jogador não, só quer ver o Muricy Valeu, pra fazer Posso aí, dá pra muito Eu deixo lá Joga Você viu o vídeo do futebol? Vi Vi e achei espetacular O único movimento que ele fez foi um olhar pro lado Espetáculo Ele é criativo da Santos TV, né? Muito criativo A Santos TV sempre inovando Sou suspeito pra falar Bombando, bombando, só dá ele Todas as paradas de sucesso, tá lá Duval Duval é recorde de audiência Já foi chamado até pra gravar o especial do Roberto Olha E aí Duval Foi chamado, olha lá É por isso que ele é requisitado E o Duval tá bombando da NET Precisa nem fazer força pra um monte de gente correr atrás do vídeo Mais um jogo Coivamos com tudo E o jogo? É o jogo, pô Jogo hoje o clássico, Palmeiras Vou dizer, seis horas aí no Pacaembu, pô É o jogo É o jogo pra garotada tentar aparecer Porque todo mundo reclama de uma chance É hoje? É hoje Clássico, difícil Palmeiras muito motivada, muito forte Na marcação Então é o jogo que essa molecada aí Que tanto queria aparecer e mostrar o seu valor Aí foi você que fez aquela trairagem com ele, né? O bagulho da Santos TV lá, né? Que botaram a música da Rua Alen Shake, né? Com o chapéuzinho ali Pô, mas você compõe? Aí, ó Escuta aí, ó Você compõe? Do seu vídeo Fala aí agora Fala aí Fala aí, seu mundo aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Bombando 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 esse vídeo aí Fala aí Fala aí Fala aí A galera toda com o Durval E todo mundo nasceu Só o Durval aqui parado, pô Fala aí 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 Doutinho Minha mãe Meu pai Aí Ah, mãe e pai Minha mãe e meu pai Minha irmã Minha irmã mais velha O papai não tinha televisão em casa, não tinha? Oi O papai não tinha televisão em casa Tinha uma pequenininha lá, mas sim. Quem é? Meu filho. Eu vou aguardar um pra ele. Deus te ouça. O que é isso? Isso! Que beleza! Pode ir! Vamos! Foi! Na distância do pole! Isso! Foi! Foi! Isso! Muito bom! A gente vem numa sequência boa de vitórias. Três jogos por vitória. Independente do que se fala, se está jogando bem ou não, mas o importante é a vitória. Boa sorte pro Neilton que está estreando profissional. Joga tranquilo, joga do jeito que você sabe. Que te trouxe aqui. Nada mais do que você já veio fazendo na base. E como a gente sempre fala, eu acho que clássico é detalhe. Mas um detalhe não pode faltar no nosso time. É vontade. É vontade de querer ganhar desde o início. É vontade de ter uma bola ali como se fosse um prato de comida. É uma bola que está ali e eu vou socorrer meu companheiro. Não importa. Eu vou ali querer ajudar ele, ajudar o time. Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar sempre, cara. Querendo ajudar um ao outro. É um time esse aqui. Se não der na técnica, vai na vontade. Então vontade não vai faltar em nenhum momento aqui pra nós. Parabéns à molecada aí do sub-20 que está subindo aí. O Alain entrou muito bem. Neilton jogou bem. Me ajudou pra caramba. O Giva dispensa comentários. Essa molecada vai dar o que falar. Valeu, Piratinha. Parabéns pelo empate aí. Não foi o resultado que a gente queria. Vitória. Mas pelo menos não perdemos. Vamos pra próxima batalha. Valeu. Deus abençoe. Glória a Deus. É o primeiro jogo na estreia profissional. Como titular ainda. Estrear no Clássico não é fácil. Mas graças a Deus deu tudo certo aí. Saímos com o empate. Queríamos a vitória. Mas valeu. Difícil, cara. Queríamos vencer, não conseguimos. Agora é trabalhar pra quinta-feira na Vila com o apoio de todo mundo aí. Vencer e se aproximar do líder de novo. Valeu. Acho que tá de parabéns a equipe aí, mano. Acostumar, que nem eu falei antes. Acostumar a não perder, mano. Mais um jogo que a gente não perdeu. Temos quantos jogos? Quatro, cinco? Tem que ser assim, compadre. Pelo que a gente viu de fora ali, mano. O time se entregou pra caramba aí. Poderíamos até ter saído com uma vitória ali. Mas foi bom. Tá de bom tamanho pra gente aí. Tá de parabéns todo mundo. Como o Neto falou, eu acho que é importante. Acho que o empenho dos jogadores. Acho que valeu. O time correu, o time lutou. E é isso aí. Acho que é melhorar cada vez mais.